Bom, então, o nosso tema é Propostas para a Cidade Industrial, que trata da ideia de cinco socialistas utópicos que foram nomeados dessa forma por Marte, porque as ideias deles eram consideradas utópicas. Eu sou a Carol. Eu, Guilherme. Tá, antes de falar do socialismo utópico, eu queria falar do socialismo científico, que era considerada uma sociedade ideal. Que eles exploravam crianças e pessoas com longas jornadas de trabalho, quase não pagavam nada, era super fácil. Bom, então, a ideia do socialismo era solução dos problemas que estavam ocorrendo na Europa, que as fábricas e tal, estavam os trabalhadores sem direito, a Europa estava enfrentando um problema grave, que as famílias tinham muitos filhos, porque as crianças eram empregadas, baixos salários, condições péssimas, e começam a surgir os socialistas com ideias que seriam a solução desses problemas. E algumas dessas soluções foram interpretadas como uma fantasia e, por isso, o socialismo não considerava utópico. Essa seria a criação de uma sociedade ideal, através da consciência da celular burguesia. Tá, e o primeiro desses socialistas foi o Robert Owen, que ele, dos que a gente vai falar, né, ele defendia a criação de uma cidade de modelo, com um melhoramento do lugar para se viver, que teria escolaridade obrigatória. Inclusive, ele foi o primeiro que criou uma creche na Inglaterra. Ele defendia a redução de jornada de trabalho também, e ele pôs isso em prática. Ele escreveu três livros que estão aqui. Ele defendia o estabelecimento ideal, higiene, coordenado e criador, pequenas comunidades de 500 a 3 mil habitantes. Ele desenhou um plano quadriculado disso, onde os edifícios públicos ficavam no centro, e ao redor dos edifícios teria a escola, a sede de comitê, lugar para rezar, que ele define assim, biblioteca. Três lados seriam destinados para famílias com até dois filhos, e no quarto lado ficariam as crianças excedentes. E ele pôs isso em prática. Bom, Charles Currier, ele defende a cidade, o que faz o estéril, que é uma organização comunitária, como um esquema conceito, em que as pessoas teriam o mínimo para sobreviver. E nessa cidade, teria um centro comercial, administrativo, em torno de uma cidade industrial e uma cidade aguda. A altura das casas seria como a altura das ruas, a largura das ruas, como os morcêneos ou bolídeos, e substitutos por cerdas. E a solução é uma redominada dos católicos, não aceitariam isso. Diferente do Louvre, ele defende que a cidade é desenvolvida como um grande hotel, como os velhos alojados no térreo. Tá, próximo é o Victor Consterin, que era francês e foi seguidor do Courrier. Ele expõe essas ideias bem mais claramente e sinteticamente. Ele considera a Paris daquela época como uma grande mundice, na sua grande maioria. E ele defende que o falão estéreo teria que ter lugar para todo mundo, tanto para os mais abastados quanto para os mais modestos. Aí ele defende que, de um lado, ficaria o palácio da população, no centro a sede administrativa e a grande praça, e do outro, a cidade de rica industrial, os abrigos para colheitas, os tetos para guardar máquinas e animais. Daí aqui dá para ver a hospedaria que ficaria, teriam ruas e galerias. Aqui ficariam os prédios públicos, torre, dior, teleco, como correio. E aqui as partes que fazem o barulho, da pintaria, ferraria e conflitos industriais. E lá os corredores são desgraçados, de climatizagem. Bom, o KB, estímulo estéreo de estado, na Royale, em Cália. Em Cália. Em 40, o arquivo de estéreo capital, em Cália. Ele é um princípio de nacionalização, higiene e classificação. Aproxima o modelo de homem. É uma cidade geométrica. Que recorto. Essa cidade é dividida em bairros. Cada bairro tem o nome de uma cidade importante. Os osbédios definidos pela cor que são pintados. Todas as residências são exatamente iguais, com as mesmas divisões mobíneas. Cada rua tem 16 casas de cada lado, com o edifício público no meio e outros dois nas ruas de extremidades. A população se divide em 15 comitês principais, como seria hoje a secretaria de cada município, sendo assim considerada como uma democracia rural. A cidade oferece bem física, respeitando a solubilidade e a circulação do ar. Não permite no interior da cidade os cemitérios, párrafos, hospitais, sendo esses alocados nas extremidades da cidade. As ruas são mantidas sempre limpas, eles tinham uma espécie de... Pontes. Pontes. E as pessoas poderiam buscar rabo lá, para limpar suas casas. Então, eles varriam as calçadas todos os dias de manhã e lavavam para essa água que eles podiam pegar na fonte. É oferecido a engenharia moral, seja um ar permitido cabarets, tabernos, cafés, casas de jovens, entre outros. E esses estabelecimentos ficariam alocados em lugares reservados somente para esses tipos. É a padronização que definiu o modelo do caminho. O Timoel Jean-Baptiste Guadain, ele escreveu um livro que era a visão do socialismo da época. Ele descreve a organização social e política ideal e aí ele é descoberto no leito de morte dele que isso aí. Daí, seguindo o modelo de Fourier, com seu plano urbanístico, era o faministério, que é esse aqui. No faministério poderiam morar até 1.500 pessoas que nunca precisariam sair desse lugar porque teriam um lugar para fazer compras, para se encontrar, para fazer tudo, nunca precisando dar mais que 600 metros. Aqui dá para ver o corte disso. Teriam vários pavimentos. ele defende que esse modelo educacional é mais próprio para elevar o nível moral e intelectual da população. A educação é dividida em sete níveis, dos mais novos aos mais velhos que nem hoje, e eles têm um ensino técnico sobre cultivo e manutenção de jardins. E aqui dá para ver um conjunto de famílias sérias da época, da Alemanha Cótica, da Pitina.